Bom, meu caro Aderbal, hoje esse anúncio importante das obras da estação de tratamento de esgoto aí do bairro São João. Muito em breve, já começa imediatamente as obras, é isso, Aderbal? Exatamente. Então, já hoje tem o pontapé inicial, que nós chamamos, a empresa ganhadora, a Hidrogeron do Brasil, de Araponda, esteve aqui já, já está no local analisando o projeto da estação de tratamento de esgoto compacta. É uma estação que vem, tipo, pré-montada, lá de Araponda. O que facilita isso aí para nós? Porque na reivindicação do bairro São João, uma reivindicação antiga dos moradores lá, do prefeito Zucchi, do deputado Guto Silva, e é também uma reivindicação que nós conseguimos lá atrás, levando ao Renato Maia Bueno e ao presidente da Santa Ana, Muniz Chauíche. Então, é um sonho que está se realizando hoje, nesse momento, a estação de tratamento de esgoto, porque nós não tinha como colocar uma elevatória lá, o custo era elevado, uma elevatória, e assim, nós colocando a estação lá, nós já temos. E o que nós vamos trabalhar agora? Na rede coletora de esgoto no bairro São João lá. Nesse sentido, vai dar aproximadamente 11.300 metros de rede coletora, mais quatro interceptor e emissário de lançamento final. Isso representa saúde pública, né? Exatamente, isso representa saúde pública, aproximadamente 730 famílias vão ser beneficiadas com essa estação. Mais de 3.000 pessoas? É, aproximadamente, mais de 3.500 pessoas, aproximadamente, nesse sentido aí. O que ocorre nessa situação ali? Nós levamos lá embaixo, é saúde pública. Muitas vezes lá, o que ocorre? Enxurrada, chuva forte, o esgoto a céu aberto. E assim, você levando as pessoas que menos favorecidas pela sorte. E aí, o que tem a previsão aí, Anderbal? A previsão aí é quatro meses para entregar essa estação de tratamento de esgoto lá. Quatro meses. E nós já estamos trabalhando no processo final para nós licitar a rede coletora de esgoto lá, para atender essas 730 famílias. E aí, o que é isso? Obrigado.